Concluído aqui, pessoal, mais essa volta. Agora, nós vamos trabalhar a nossa última volta, ó. Eu venho aqui, ó, nessa terceira correntinha e eu vou fazer aqui já um ponto baixo, ó. Certo? Daqui, ó, eu vou fazer o ponto baixo. E daqui... E aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos aqui dentro, gente, ó. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes. E eu vou pegar aqui as duas alcinhas e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fechar o meu picô com um ponto baixíssimo. Feito aqui meu ponto baixíssimo, pessoal, vou completar aqui meu leque com mais quatro pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro. Ó, vai ficar dessa forma. Fez, fiz aqui esse leque de quatro pontos altos, quatro pontos altos aqui. Eu vou vir aqui nesse espaço, ó, entre um leque e outro. Vou prender com um ponto baixo. Vou no próximo e vou repetir. Então, essa vai ser a repetição da nossa última carreira, pessoal. Essa carreira aqui é bem simplesinha. Aliás, essa peça toda é bem simples pra vocês fazerem e ganhar o dinheirinho de vocês. São peças bem facinhas de fazer, tá? Pra vocês fazerem o kit que você tá vendendo aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.